Dança, muita diversão Tô com uma perspectiva muito grande Bora animar, bora agitar Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de pala Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota a bumbum com a bola Para, para, gostosa na posição Se for envolvida ela quer chocar Calma bebê que tá muito bom Chocando na rabeta não pode parar Bumbum com a cola, bumbum com a cola Bumbum com a cola Filhão de uísque no modo pitbull brabo Pus cabelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Té espelhado, cama redonda Faz o movimento Quarto gelado, fogo na bamba Fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo O grado muito a vencedora da batalha de chiquitão É isso aí Faz o Vuk, Vuk, Santando De quarto Tendo chup, chup, babado E molhado Joga, jogado Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrado Então pega a visão Vai no chão, Vê 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 Toma, toma a boca da covarde Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma a boca da covarde Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Votada nível mais Toma com vontade Toma com vontade Acertei de novo! Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade